Aqui na câmera do Ulisses. A corrigidoria da PM vai apurar a conduta dos agentes que aparecem em um vídeo exibindo latas de cerveja dentro de uma viatura durante o horário de serviço. Quem conta pra gente é Fabiano Martinez. Veja. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os policiais fazendo graça ao exibir as bebidas dentro do carro oficial da corporação. Olha só mostrar aqui o negócio. Conta pra ninguém não. Enquanto o policial grava o vídeo, o colega mexe no celular ao lado da viatura. No momento da gravação, os agentes faziam um patrulhamento na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. A PM confirmou que os policiais que aparecem nas imagens são do batalhão de policiamento em vias expressas. E embora os PMs não estejam consumindo a cerveja, o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar prevê como transgressão portar ou introduzir bebida alcoólica em área policial militar. Em nota, a PM informou que os agentes foram identificados e ouvidos para apurar os fatos exibidos no vídeo. 老it 박as Osika 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 Ari Tá ruim de tudo, não?